E aí, gente, subimpinha! Gente, como vocês pediram e gostaram muito, eu trouxe aqui a parte 2 do Baby in Yellow. Um jogo de terror que não me deixou nada traumatizado na parte 1, viu? Oi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Enfim, sem mais delongas, vamos lá jogar e já me sigam nas redes sociais, porque quando eu bater 50k no Instagram, eu vou pintar meu cabelo. Tá, gente, a gente conseguiu liberar essa saída da última vez, vamos lá. Continuar. Baby in Yellow. Cara, eu tô com muito medo. Noite 1, é hora de dormir. É isso que você acha? Mano, esse bebê tá ferrado. Porque agora, ó, eu já sei qual que é a dele, eu não vou ter medo, não. Ó, essa saída é nova do coelho, eu acho que a gente tem que seguir por ela. Ó o bebê ali. Mano, você não me dá medo, filho. Você não me dá medo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos nessa saída aqui. Acho que dá pra abrir. Vamos fugir já? Eu não quero mais jogar, mano. Tchau, bebê. Que babar o quê? Não vou ser babar, não. Ah, mano, o que é isso, véi? Ah, mano, já tem uma marca dessa daqui do... Do demo aqui no elevador. E agora, onde que eu clico? Ah, pra descer. Tá, mano. Vou embora já. Nossa, acabou mais cedo hoje. Que bom. Loucura de Pikmin. Pobre Croelh... Nossa, Croelhinho. Pobre Coelhinho. Pobre Coelhinho. Eu sei o que você procura. Que barulho foi esse? Caralho, véi. Esse é o barulho do elevador. Ô, eu tô com medo, mano. Eu tô com muito medo, de verdade. Eu não tô brincando, não. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo? Meu Deus, tá caindo. Eu tô indo pro inferno, isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que desceu. Caraca, véi. Caiu o elevador. Olha isso, tá tudo bugado. Tá, onde que a gente tá agora? Tá, pra seguir o coelho. Pra lá, tem alguma coisa. Tem umas cartas aqui. Pode pegar? Não, não pode. Não pode roubar no jogo. Ah, beleza. O bebê pode me matar e eu não posso te dar uma roubadinha. É... Mano, eu tô com medo desse coelho, véi. Ai, meu Deus. Olha esse... Mano, essa criança vai apanhar, véi. Ô, na moral, tio. Tá, vamos achar esse bebezinho... Cretilo. Tá, vamos... Nossa, cozinha tudo bagunçada, véi. Tem que chamar alguém pra vir pra isso aqui, né? Pegue a música. Que música é essa? Ai, meu Deus do céu. Caraca, cadê esse bebê? Ele só tá fazendo uns barulhos sumindo, aparecendo. E não aparece. Tem uma coisa na geladeira? Vamos abrir. Ah, tá. Destrancar a porta do elevador. Pega o bebê. Ah, é pra pegar o bebê. Ah, que bom. Mano. Ah, ali. Ô, seu bebezinho. Ah, não. Meu Deus, eu vou pegar ele... Será que vem aqui? Vem cá, cara. Mano. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, véi? Pega o bebê. Falhou. Investigaram o apartamento. Olha o que eu tô fazendo. Ah, será que eu preciso pegar essa música aqui? Beleza. Peguei. E eu levo lá no piano. Eu sou um ótimo pianista, entendeu? Ah, tem que completar. Ah, tá aqui, ó. Mano. Ou, isso aqui é um símbolo do demo, mano. É um símbolo do demo. Tocar disco. Ai, gente. Olha que bom. Nossa, foi muito bom ter colocado essa música. Porque eu tive todo o clima de terror. Nossa, que delícia. Ah, agora eu tô feliz. Agora vai ser um jogo divertido. Achei, achei, achei. Mano, tem um desenho de um demo aqui. Ai, véi. Eu tô sentindo que se eu tocar essa música vai dar ruim, mano. Mas vamos lá. Eu tenho que botar. Ai, meu Deus do céu. Olha o bebê. Esse bebê vai virar esse demo do papel. Ah, música clássica. É uma música muito bonita. Entendeu? Ai, que linda. Ai, meu Deus. Bem feito. Bem feito. Não fica querendo o filmar aparecer. Bem feito. Aperte o interruptor secreto. Ah, véi. Eu tô sentindo que se eu entrar nesse buraco aí, mano, vai dar ruim. Ai, agachar, véi. Que agachar, mano. Ai, mano. Não quer. Ah, não, véi. Olha isso. Olha isso. Na moral. Ah, não. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa perto de mim? Não, não tem. Tá. Só vai. Segue, segue, segue o coração. Vai dar tudo certo. Deus é mais. Sai, satanás. Cara, que que é isso? Ouço o disco. O disco do pique, mano. Tá, eu tenho que pegar esse disco e botar na vitrola. Beleza. Tranquilo. Vai ser uma música linda. Vai ser um dó, ré, mi, fá, só. Só Jesus. Vai. Vai, filho. Anda, não quero... Mano, meus pais estão trabalhando. Simplesmente. Eles vão achar que eu tô morrendo no meu quarto. Tá, vamos botar esse disco aqui na vitrola. Ah, não. Calma. Será que eu deixei o disco cair? Ah, eu deixei ele cair aqui. Filha, essa música de criança já acabou. Agora eu quero o outro disco. Cara, eu tô sentindo que vai dar ruim. A partir do momento que a gente botar essa coisa pra tocar. Vai lá, vai. Pegue a chave e descanca a porta. Ah, eu já vou aproveitar e botar esse bebê ali, ó. Tchau. É, vamos pegar agora... Mano, tem alguém rindo. Pegue a chave, tá? Vou pegar essa chave aqui. E tchau. Gente, eu tô com muito medo, de verdade. Eu tô sentindo que vai dar ruim ruim agora. Chama elevador. Sem energia. Cara, como assim sem energia, cara? Ah, dog, estamos sem luz. Jura? Jura? Ah, eu vou ter que ir nessa outra porta, mano. Ah, não. Ah, não. Mano, olha essa sala, velho. Ai, por favor, não. Ai, meu Deus do céu. Cara, o que eu tenho que fazer aqui? Restaure a energia do elevador. Tá, investiga esse bagulho elétrico aqui. Tá, abrir. Ah, tem umas pilhas aqui. Acho que eu vou ter que botar alguma coisa nessas pilhas, sei lá. Aqui, ó. Abrir. Acho que voltou. Ah, não. Tem mais uma. Tem que botar outra aqui, ó. Tem que achar outra pilha azul. O que que é isso aqui em cima? Tá, não vamos ligar pra isso. Tá, vai dar tudo certo. Botou. Ah, mano, bebê. Ele pegou. Ah, não. Eu vou pegar o... Ô, isso ainda foi legal não, velho. Tô. Mano, ó. Eu já sei. Vou tentar ver se eu acho outra coisa pra ele. 17. O que que será que é isso? 17? Não sei. Ah, tem um cadeado aqui. Ah, eu acho que é a senha. Calma, deixa eu ver. Tem 17, é um número aqui e outro. Preciso de outro. 4, 3, 17. Beleza, entendi. 17. Acho que foi. Uh, beleza. Ah, já sei. Bebê, vem aqui. Vamos brincar. Eu vou te dar um brinquedo. Some. Capeta. Ele riu. Ai, mano, ele riu. Por que que ele riu, cara? Ele deve ter caído de uns 15... Agora eu vou pra lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, corre, 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 corre. Ai, tem que passar por essa porta. Oi, bebê fofinho. Vamos, deixa eu ir embora. Eu já cuidei de você. Eu só preciso ir embora agora pra... No estágio. Entendeu? É... Ai, aqui, elevador. Ai, chama, 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 chama. Ai, graças a Deus. Ah, não, velho. Por que que é isso aqui? Para, para. Ai, meu Deus. Ai, corre, corre, corre. Como que eu não dá? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Ai, meu... Cara, eu não sou mais novo pra isso, não, mano. Tudo bem, eu tenho 19 anos, mas eu não sou. Ai, tá. Para onde que eu vou? Onde que eu vou? Ai, não, aqui, ó. De novo, filho, merda. Ele não abre, ele não abre. Aí, a porta trancou e tem uma chave aqui. Tem uma chave. Pega essa chave. Vai. Abre o cadeado. E vai. Corre, 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 corre. Não escape. O que não escape aqui, meu filho? Eu vou fugir daqui. Eu vou pro meu estágio de economia. Mano, tem 300 mil chaves. Não, onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Ai, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Aperta o elevador. Ai, bebê, meu Deus do céu. Nossa, mano, vocês viram isso? Vocês viram? Mano. A saída. Não me deixe sozinho. Fica aqui. Fique pra sempre. Que fique pra sempre, meu filho. Eu vou fugir daqui. Tá bom, vai. Então, chega no elevador. Ih, tá descendo muito. Tá, tá, vai, abre. Ah, mano, a gente voltou de novo pra casa desse maldito. Alimenta o bebê. Ah, vai começar tudo de novo, velho. Tudo de novo da parte 1. Vou ter que fazer agora, só falta. Tó. Leve para o fraudário. Vem cá, bebê. Ah, mano, de novo. Só pra gente ficar sumindo. Ô, bebê. Seu bebê safado. Vou já te trocar no sofá mesmo. Tó. Troca o bebê. E você vai vir aqui. Olha o que eu vou fazer. Meu Deus, que barulho foi esse? Pega a mamadeira na geladeira. Mas eu acabei. Pera aí, esse bebê tá querendo me repetir tudo de volta pra eu ficar aqui? Ai, meu filho. Tchau. Ai, eu vou tentar subir pra vazar daqui. Olha o coelho aí. Eu tenho que seguir o coelho. Mano, chave de coração. Onde eu vou achar uma chave de coração? Aqui tá aberto. Não. Trancado. Ai, tá no vaso. Nossa, agora eu vi. Tá, agora eu peguei a chave que eu preciso. Eu vou vazar daqui. Tchau. Tchau, seus merda. Tchau. Tchau, seus merda. Tchau. Ai, graças a Deus. Que isso? Abri... Ah, mano, de novo. Vamos voltar nisso aqui. Alimento bebê. Falhou. Leve eu para a cama. Tá, vamos lá. Vai. Vem comigo. Pelo menos se for seu demo, né? Cara, eu tô com muito medo, tio. Tô com muito medo, mano. Tô com muito medo. Juro, esse bebê me sustou pra caramba na última vez. Bezerrinho. Ah, só olha o quarto. Olha o quarto. Tá. É... Dorme aí, bebê. Tchau. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Tá dando tudo certo. Não vai dar nada. Ah, não. Tchau. Não vou te pegar mais, não. Tchau. Ai, vambora. Corre. Ai, meu Deus do céu. Caguei. Só vai. Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Solva, solva, solva. Solva o pão. Só vai. Corre. Abra aqui. Vamos correr. Vai. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu tô me metralhando um monte de bebê, mano. Sai, seu bebê maldito. Sai. Não quero saber. Sai, 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 sai. Eu só vou correr. Eu só vou correr. Eu só vou correr. Só vai, só vai, só vai. Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Olha o bebê ali. Ah, televisão. Não, como que eu passo pela televisão, cara? Ai, meu Deus do céu. 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 Cara, um tanto de bebê maldito Demônio aqui atrás de mim Só vai, só vai, só vai, só vai Ai, ufa, tá Ai, meu Deus do céu Quarto Mano, o bebê tem uma cabida de televisão, mano Que isso? Tá, vai Vai, o mesmo ritual Só vai Passa essa porta Mano, o bebê agora num trono demoníaco Corre, 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 corre Eu vou conseguir Eu vou conseguir, eu vou conseguir Que ela dá, vocês vão ver Passa, mano, é só passar Só passar esse corredorzinho, vai Vai até a porta Mano, o corredor é infinito, mano Tá, vai, 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 vai O que é aquilo? Um desenho? Ah, tá, um desenho do demônio Tá, vai nessa porta Abre Acabar essa porta Vai Mano, tem um monte de pessoa sussurrando no ouvido No fone, cara Que bizarro Oi, tudo bem? Tá, acho que era por mim mesmo Meu Deus do céu, olha isso Olha o trono do bebê, cara Esse é o quarto gigante do bebê agora Tá, agora eu só sigo com ele Só vai Segui o coelho Ah, não, acho que eu tenho que tacar o bebê ali Beleza Vamos ver lá Tchau Ah, era pra fazer isso mesmo Agora eu só vou reto Só vou reto Só vou reto Tá, tá tranquilo agora Acho que não vai acontecer nada demais É... Vou abrir isso aqui Agachar e... Mano Bizarro agora, hein Tá, a saída Ai, a saída Ai, meu Deus do céu Tá, aqui, direita sempre Vai, vai Aí a porta Acho que é essa aqui agora Não, agora é uma de pau Não, tá Ai, fechou Aqui, agacha Vai, 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 vai Ai, vai, vai, vai Não, já fui, já fui Ufa Tá, agora eu acho que tem que seguir esse coelho aqui Ai, véi, tá muito bizarro isso, mano Tá, vou... Ai, meu Deus do céu Tá, segue aqui, segue aqui Vai aqui Vai Vai, vai pra aquela porta Mano Eu tô muito tenso, véi Coward Coward Tá me chamando de covarde, mano Coelho aqui Ai, meu Deus do céu Abre, 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 abre Vai, 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 vai Acho que é aqui Meu Deus do céu O que eu faço agora, mano? Tá, segue a seta Segue a seta Segue a seta Aqui Meu Deus do céu Segue a seta Segue a seta Pra cá, pra cá Tá chegando, tá chegando Meu Deus, segue a seta Aqui, 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 aqui Consegui Corra, coelhinho Você não é o único Sempre haverá mais Gente, eu consegui Olha o barulho de pássaros cantando Olha a confusão Obrigado por jogar Mas chega em 2022 Então esse ano vai ter mais coisa desse jogo Se vocês quiserem parte 3 Comenta aí Então é isso, gente Se vocês gostaram Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E me sigam nas redes sociais Por favor Eu tô traumatizado É isso Tchau Cara, eu não vou dormir à noite